Música Rio Sacrianos volta a subir e preocupa a defesa civil do estado Em Tarauac a situação é mais grave, algumas casas já começaram a ser atingidas pelas águas Em Brasileia o nível do Rio já atingiu a cota de alerta O repórter Senil Dumelo, o bom repórter Senil Dumelo Tem as informações, imagem bonita né? É uma imagem bonita mas que traz prejuízo, traz transtornos Muito bem, roda as imagens É isso mesmo, nós estamos aqui às margens do Rio Acre Acompanhando a movimentação das águas Onde de acordo com informações da defesa civil do estado O nível do Rio Acre voltou a subir bastante E hoje já atingiu a cota de 11 metros e 28 centímetros A gente pode ver nas imagens o grande volume de águas E principalmente os balseiros que descem pelo rio Indicando a subida do manancial O interessante afirmar que essa subida repentina do nível do Rio Acre Está sendo influenciada pelas nascentes Em Assis Brasil está a 7 metros e 50 centímetros Em Brasileia chegou aos 10 metros e 10 centímetros E já atingiu a cota de alerta Em Chapuri está a 10 e 32 Portanto, existe a previsão de nos próximos dias Se continuar nesse ritmo O nível do Rio Acre atingir inclusive a cota de alerta Que é de 13 metros e 50 O outro detalhe é que em Sena Madureira Está em 13 metros e 20 centímetros E em Tarauacá é onde mais preocupa a defesa civil estadual nesse momento Porque o Rio Tarauacá chegou aos 9 metros e 90 centímetros E já atingiu a cota de transbordamento Com isso, pelo menos 4 bairros da cidade de Tarauacá Já foram atingidos pelas águas A respeito do nível dos rios da região Nós conversamos com o coordenador da defesa civil do estado Coronel Gouldin Acompanhe a entrevista Lá, um agravante que tem lá em Tarauacá É que o Rio Muru deságua dentro da cidade Dentro do perímetro urbano de Tarauacá E com esse nível do rio que está hoje em Tarauacá É de 9,90 Ele atingiu diretamente 4 bairros Entre eles está o bairro mais popular de Tarauacá Que é o bairro da praia Onde é mais ou menos 20% do município de Tarauacá Mas nós temos uma defesa civil bem estruturada lá O prefeito Rodrigo da Macena estruturou sua defesa civil Nós temos um quartel do curso de bombeiros Onde mandamos um efetivo de mais de 20 homens para lá E nós estamos acompanhando Se for necessário mandar um reforço para lá Iremos fazer dessa forma Mas mesmo com essa situação de Tarauacá Ainda não houve nenhum pedido de mudança A cara do rio foi ser muito rasa O rio vaza e enche muito rápido Então a população já está acostumada com esse tipo de enchente No município de Tarauacá Mas nós temos toda a estrutura para dar o apoio para a população Naquele município O Cruzeiro do Sul também registrou uma ligeira subida O Cruzeiro do Sul encheu 3 metros em um dia Nunca tinha acontecido isso Pelo menos na monitoração da defesa civil Onde ontem a cota do rio era 8,30 Hoje o mancheu com 11,30 Então é uma preocupação Porque a cota de alerta lá em Cruzeiro do Sul é de 11,80 Falta 50 centímetros E atinge diretamente lá os bairros mais baixos Do município A preocupação se volta também para o nível do rio Aque Já aqui em Brasileiro chegou a 10,10 e atingiu a cota de alerta Como fazer uma projeção Quando aqui essa água pode chegar E se já atinge a cota de alerta Que é de 3,50 metros no rio Aque? Então aqui em Rio Branco Nós estamos preocupados Porque está chovendo bastante para cá Choveu na cabeceira do riozinho do Rola Que é o principal fronte do rio Aque Choveu muito nas últimas 24 horas Na região de Chapulho e Brasileiro O nível do rio nos dois municípios também aumentou muito E nós estamos preocupados aqui em Rio Branco Prevendo aí em torno de 3 a 4 dias Para o rio ultrapassar a cota de Ele chegar a cota de alerta que é de 3,50 Mas nós estamos preparados aqui Pelas constantes alagações que nós enfrentamos anualmente Isso faz com que nós adquirimos experiência E mais capacidade de dar uma resposta mais rápida E o atendimento à população Que é o principal foco nesse período É a atenção à população Previsão de chuva para os próximos dias? Nós temos previsão até o dia 3 de fevereiro de chuva Todos os dias de chuva Principalmente no período da tarde e no período noturno A chuva no período noturno é pior Porque durante o dia é possível evaporar a parte da chuva que caiu no solo A noite é essa água toda absorvida Senil do Melo para o Gazeta Alerta A noite é essa água toda a parte da tarde e no período noturno é pior A noite é essa água toda a parte da tarde e no período noturno é pior A noite é essa água toda a parte da tarde e no período noturno é pior A noite é essa água toda a parte da tarde e no período noturno é pior A noite é essa água toda a parte da tarde e no período noturno é pior A noite é essa água toda a parte da tarde e no período não é pior